Fala gente, bom dia, tudo bem com vocês? Com nós já tudo bem, graças a Deus, hein, você é amor? Graças a Deus, bom dia, gente! Galera, acabei de chegar de Rainha Isabel, eu vou ter que voltar de novo, esqueci de um negócio Tinha que comprar lá, mas eu vou ter que voltar, molhei um pouquinho, mas tô voltando já Aí fiz umas comprinhas hoje de domingo, que a gente sempre faz, né, bem? Fuzinha mais, calor tava com vontade, depois que a pessoa gripe dá vontade de tomar suco, essas coisas, né? E a pessoa tem que tomar, na verdade, pra hidratar, né, pra recuperar a saúde da pessoa, graças a Deus Enfim, comprei umas coisinhas aqui, vou mostrar pra vocês Hoje a gente não vai pra Calivó, como a gente ainda tá um pouco gripado Eu fui ontem pegar um negócio lá, mas de longe peguei e saí Fala pra bichinha não pegar, né? Nem ela, nem mãe também, porque mãe tá cuidando dos gêmeos Aí também não pode adoecer Aí tamo fazendo de tudo pra ficar assim, domingo que vem a gente vai pra lá e almoça lá Aí eu vou fazer um almocinho aqui em casa, né, bem? Só pra nós de hoje mesmo E vou mostrar também nossas comprinhas aqui da semana, tá bom? Acompanha aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se puder E vamos embora Olha, gente, isso aqui eu comprei, gente Porque as que tinha ali, as formigas comeu, as novinhas Não vou mentir não, já era pra estar quase boa Mas as formigas comeu, foi E eu já disse pra vocês, eu não vou passar veneno A mesma coisa que passar veneno é a mesma coisa que você comprar um com veneno Né, com agrotóxico O demais pra mim tá passando, com bombinha pulverizando e respirando Por causa do meu problema de asma, não vou ficar passando veneno Eu vou trocar aquela horta de lugar Eu já decidi, vou botar ela aqui pra baixo Pra ver se dá certo aqui embaixo Nessa parte do barro aqui na divisa com o tio Zezinho Fazer ali, se der certo ali, tudo bem, né? Porque lá não tá indo não O coelho tá segurando ainda, graças a Deus Tá segurando Depois que eu botei o bofo Mas enfim, dois pés de alface Foi em conta esse, viu? Foi, foi Foi dois por três E foi? Tava pequenininha a mulher disso Aqui eu comprei um peito de frango também pra enterar A carne da semana Ó Sabia Dezessete e cinquenta Tá mais barato Tava de vinte reais Já baixou Um abacaxi Fazer um sucozinho, né? É Manga Manga, manga era o que tu queria, né? É Só tem as suas duas mais maduras Ela tava tudo verde Foi Essa aqui tá um pouco verde É Essa aqui Deixa amadurecer uns dois dias e faz um suco E vai pra suco também, né? Olha, viciando na maçã, né? Maçã Seu amor, traz maçã, por favor E eu não gosto, não Por isso que eu nem compro, às vezes Só lembro quando ela fala Porque se for pra lembrar mesmo Isso aqui tu gosta? Isso aqui foi Aquele pé da Calivó que tinha com a bolsa E o que tinha ali A formiga alargada Toda aquela vez, não foi? Aí eu comprei pimenta de cheiro Pra temperar a comida Isso é uma delícia, galera Você vai bem com pimenta, não é? Foi Veio Três de diário, foi? Foi Tensão, foi três mesmo Rapaz Você tem sido dois Tomate Tomate Eu errei Era pra eu ter botado os tomates verdes embaixo Toda vez eu faço isso Porque os maduros Amassam o outro, né? É Tomate é outra verdura Se não botar veneno Não vai pra frente, não Verdade Depende do quanto Cebola Cebola seca Batatinhas E cenoura Olha aí, ó As comprinhas do domingo Essa semana a gente não quis carne de boi, não A gente vai comprar uma charca, né? É, charca Eu vou lá na Rainha Isabel de novo E volto já já Pra gente dar continuidade Tá bom? Olha, galera Essas comprinhas Aqui Do Da feira Da banca Deu cinquenta reais Cinquenta, né? Mentira Foi mais Deu cinquenta Essas coisas aqui Aí o abacaxi Era quatro Aí o cara botou Uma cabeça de ar Pra ficar por cinco Pra não dar o troco, né? Uhum Aí já vou dar o seu moço Mas veio dois Lembrei agora Então deu cinquenta e cinco E esse peito de frango Dezessete Com uma farinha Farinha lá Como foi que tu queria? Não, mucilão Mucilão Aí com Com isso aí Acho que foi vinte e seis Uma coisa assim Uma coisa assim desse tipo que deu Vinte e seis com cinquenta e cinco Tacadinha, né? Toda semana E aí já faltava Faltava assim Porque essa semana Se a gente não fosse comprar carne de boi Que dava cinquenta, sessenta, né? É uma bela tacada, galera Só pra duas pessoas, né? Mas é isso aí Tô indo lá Fica aí, meu bem Daqui a pouco a gente volta Ó, gente Acabei de chegar Tinha esquecido De comprar papel toalha Guardanato e Papel alumínio Papel alumínio, né? Pra gente ter que fazer aí Uhum E um papo de milho Pra galinhas Se não tiver tão acabando Aí eu tô vendo que já comprei hoje Graças a Deus Baixou Foi? Tá de oitenta reais E é? É Eu já comprei de cento e vinte Antigamente, ano passado Uhum Pra as galinhas Então já é uma baixada De quarenta reais, né? É Isso aqui é admirado Quando Quando A mulher falou Não me falou que era Oitenta Agora é pra pegar, né? Lá também Eu acho que pra entregar Não sei o que é mais claro Mas enfim Vou deixar aqui por enquanto Vou colocar o cabelinho pra dentro de cima Olha o cabelinho de cá, né? Uhum Tirar as sacos Isso aqui não foi? Tô terrando e tirar ainda Pra fazer o foguinho, né? Isso aí Isso aí Tá tudo guardado Alimento das galinhas Uhum Já tá o filézinho Olha, próxima semana Eu vou comprar Como é que se fala? Um frango inteiro É um galeto Tá com tempo Aqui o meu galeto, viu? Uhum Já conseguiu o fogo, né? É Já fui É Buscar coentro e cebolinha na horta também E tá aí Aqui tá louco Já lavado, né? E é isso, meu povo Gente Chegou a hora aqui De montar o frango, né mãe? Foi, gente Eu já fui frango temperado já Cominha colorau Vinagre Sal Alho Coentro E uma cebolinha verde Isso Aqui eu montei Só um pouquinho de óleo Um fiozinho Pra não grudar, né? Pra não grudar Vamos começar a montar agora E aqui temos? Temos aí Batatinha Pimentão Cibola E pimentinha de cheiro Pronto Pra não grudar, né? Fica no ponto, viu? Uhum Isso no forno Vai acontecer certinho, né? Vai acontecer aí Vai ficar pra cuidar, né? E depois? Bom, acho que foi acontecer certinho Eu vou rechear, não foi? Uhum Aqui, seis de alho Vou colocar dois pimentões Espalhando pro limpo e dar o sabor, né? Uhum Pimentinha de cheiro Pimentinha de cheiro É Porque a gente esquece de falar mais alto, galera A gente pensa que tá conversando entre si É Aí acaba falando baixo É Sempre eu acho que fala baixo Vamos lá as batatas Aí lembrando que vai ser coberto com papel alumínio Aí depois isso aqui tira pra dar uma douradinha, né? Uhum Quando tiver pronto Poder assar, né? É Cortou a batata em bifinho Que pra ficar tipo assadinha também Pronto Cebola E por último você coloca o orégano Você disse que ia botar Uhum Olha aí Vai pra aqui, gente Bonito, viu? Uhum Quando eu vou pegar o orégano O orégano e já vai levar ao forno, né? Olha, gente Já tá aí com papel alumínio Uhum A gente tirou A grelha de baixo, não foi? Uhum Aqui ele vai assar bem É Praticamente um cozinha Vai cozinhar também agora Com o do Pelo alumínio, né? Fechar aqui Só esperar agora, né? Isso aí Aqui temos o que? O leite, é? Você viu já? Eu não coloquei pra trás, não Gente, pega Arroz e Arroz e arroz pro macarrão Gente Aqui tá o molho Alô fez como aí bem Foi, macarrão Aqui tem o molho pronto já Aí coloquei milha, ervilha também E o Cebola, coentro, pimentão, cebolinha Muito bem É o que a gente usa, né? A gente usa esse molho aqui Diferenciando O macarrão aqui, ó O macarrão Cheirou, está? Muito Já tiramos o papel alumínio Foi de frango Foi Um pedaço mais rápido Fechando assim pra não quebrar o macarrão Cochando bem inteirinho E faltar ali, ó A mil pra o Assar o nosso frango lá no forno Tá prontinho Daqui a pouco eu mostrei tudo pronto, né amor? Uhum Como é que ele tá ficando Cheirando tá já, viu? Tá secando por debaixo já Olha, gente Como que tá aí, ó Tá aí bem? Tá bem Virou agora, não foi? Tá bem sequinha já As gatas, ó E outra de baixo cozida A gente virou hoje, não foi, amor? Foi, olha Como é que tá ficando Dourado, galera Agora é só dourar o O lado que virou, né? É E tá pronto, né? Uhum Olha, gente Tá praticamente assado já, ó Esperando secar só um pouquinho da água Bem, acho secou já, viu? Já Já? Eu acho que tá bom Vem ver Abre aqui pra não queimar Ó É, amor, tá bom Tá bom pra não ficar muito seco, né? E tu aproveitou e tá fazendo Um bolinho de cenoura, né? Daqui a pouco a gente mostra aqui também Gente Olha Bolinho de cenoura agora, né, mãe? É Aproveitar o forno Nossa, pra ir direto, né? E a pois Tem melhor não, viu? Esse daí já fica pro lanchinho da tarde, né? Uhum Tá, e foi lá pra cima Melhor aqui em cima, olha Olha Aqui, ó Na forma Vem da forma aí? Foi lá pra aqui pra cima, assim Mais limpa aí Passar a colher aí Pra não ficar queimando, né? Que ele fica queimando É Fazer um pequenininho mesmo Coloquei o fermento também Pra ele crescer um pouquinho Isso Agora eu vou limpar ele Olha Que lindo, viu? Limpar pra gente tá no forno, né? Uhum Agora forno nele, né? Uhum Pronto Muito bem Já, já Vai ser bom que o forno já tá mais pegado, né? Esse aí já tá Tinho de quente Aqui vai ter mais lenha Aqui tá o frango que a gente tirou Esperando esfriar um pouquinho Vamos montar a mesa e almoçar, né, amor? Isso aí Gente E aqui tá o nosso almoço De domingo Isso aí, ó Isso aí, amor? Rapidinho Fizemos Na verdade o que demorou uma foi o frango Ele passou cerca de uma hora e meia Assando, não foi? Uhum Ó Saladinha de alface Tomate Macarrão Feijãozinho aqui, ó Bem temperado Arrozinho branco E olha o nosso frango Que delícia, gente do céu Eu mexei aqui, né? Ficou o salto todo em cima Foi que a gente não mexeu ainda, né? Depois mexe Depois mexe E o suco, né? Sim, o suco de manga Já foi aproveitar que você fosse um suco já, não foi? Foi Ó Verde e Guaraná Vamos tomar um suco hoje, né? Que é mais natural Então Graças a Deus Esse foi o nosso vídeo de hoje, né, amor? É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Mais um almoço, né? É isso aí E tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser, né? Se Deus quiser Tchau, gente